Essa é a bandola, o diabo que vem na escolta Essa é a bandola, meus e-book vem soltando as notas Essa é a bandola, o diabo que vem na escolta Essa é a bandola, meus e-book vem soltando as notas Tô vendo minha vida, DM não está Lombando dessas bitch pra sentar na minha Tô vendo minha vida, DM não está Um mapa de treta pra mim resolver na rua Mais sincero que isso só o que vem primeiro Na minha conta, dinheiro, dinheiro Não é soberbo e não é fake o que eu faço Vida de gangsta, malandro em cada passo Foda-se as group, eu sou mola no brabão Se ela visse a minha preta, chorava só com seu rabão Foda-se esse pico que quer me ver no caixão Já conheço a morte, sua capa é meu e-book A grana, as mortas não giram o bandido Corro perigo, interpreto o que sinto A noite que sempre me chama a saudade Se torna lembrança, lembrei do excesso de fama Por isso que eu foco na grana Excesso de puta no bário O nós anda armado, sempre malandriado Os picos tá tacado, tento entender o que faço Presente de grego, nego Invadindo sua casa onde tu não espera Quero asas de volta Nenhum jo ou demônio, o papo é um só Quero fazer história Digam BD2L, revolta que invoca de estima De volta, de volta, de volta Bem-vindo ao inferno, gangsta Onde o microfone conduz as palavras projétil de bala Elas sentam no pelo, me clicam no zap que é um nego de volta Veterano de guerra, não pisa em mina Que é os placos pra casa, pra casa, pra casa Bem-vindo ao inferno, gangsta Onde o microfone conduz as palavras projétil de bala Elas sentam no pelo, me clicam no zap que é um nego de volta Veterano de guerra, não pisa em mina Que é os placos pra casa, pra casa, pra casa, porra Gira a roleta e quem será o próximo, o futuro é o caso póstumo Eu não quero ser o último, tô fazendo pelos nossos Sem ter asa virei pássaro, esses verme nunca passarão Tô cagando pro teu azarro, quero mais minha conexão Sou complexo, quase perfeito, ou aquele que caga pra papo furado Tenho planos pra matar o prefeito, se eu não ficar rico, fico os aliado Tenho seis janelas que fecham tua porta e se tua ignorância for fazer afronta Vai morrer, cagueta, tô na tua porta, isso é bandola, corta Ó pra nós de novo, é zona leste, 4 pum já virou febre Deixa os bigos pra lá, cê vai trocar gato pro lebre Fúnebre, foda-se, vai e desça pra melhor, então prepare-se Nós não vai rir por último, mas você vai chorar primeiro Quando me vê roletando a panameira, a bunda dela, minha vista panorâmica Daísta, deusa mesopotâmica, que me guia na guerra, também veio a Atena Adonis nunca fez tanto sentido, ser bandoleiro nunca fez tanto sentido Querer viver sempre foi tão instintivo, ser bandoleiro nunca fez tanto sentido Bem-vindo ao Inferno Gunstar 'ta Obrigado.